O que é panacete? Então, existe a receita, que é a receita clássica do Dr. Ruguet, que são três colheres de suco de limão, três colheres de sopa de suco de limão, três colheres de sopa de gengibre. Ah, e atenção, gente, o suco do gengibre não é um negócio tão fácil de tirar. Então, quando mostra o gengibre. Vou contar, então, o gengibre. Alguém falou assim, pode ser gengibre em pó? O gengibre em pó não dá o mesmo resultado. Eu fui só no segundo mercado, fui achar gengibre e fiquei em pânico, porque eu não achei no primeiro. Mas o segundo eu achei um muito bom, que ele é mais fresco. Não sei se dá para ver. Está vendo? Tem até um branquinho aqui, você vê que ele é tenro. Isso, se você mexe nele... Ele é mole. Ele tem flexibilidade... Ops, ele quebrou, mas o que seja, ele tem uma flexibilidade que não está aquele gengibre esturricado. E quando ele bate... Aqui, essa ponte aqui está esturricada, está vendo? Quando você vê o gengibre muito assim, desse jeito, não é muito bom para fazer o suumo, nem para cozinhar, eu evito. Essa parte daqui, acabou, não dá para ver na câmera exatamente, mas ainda tem uma aguinha no lugar que rompeu. E quando você compra assim, principalmente... Lá no Instagram, gente, eu fiz uns ristos sobre armazenamento de comida. E o gengibre, se você compra ele assim, fresquinho, ele dura muito mais, porque ele ainda vai perdendo assim. Isso. E se o teu gengibre não está muito fresco, quando você chegar em casa, você joga ele na água. Deixa ali uns 20, 30 minutos na água, para que você possa, digamos, reidratar o plasma do gengibre na hora que você for bater. Porque tirar o suumo do gengibre não é um negócio tão trivial se você não tem um processador maneiro. Espremer, no negócio de espremendor, já é o cara, dá um puta trampa. Não é um negócio tão simples assim. O que mais? Então, três colheres de sobremesa, de suco de gengibre, de suco de limão, cinco colheres de... Você recebeu dois da receita? Eu nunca gravo essa receita. Cinco colheres de açúcar mascavo. Perguntaram se pode ser demerada. Demerada ninguém vai morrer. Não é uma questão maior. Ok. E uma colherzinha de sal rosa, Aí, para a galera que não quer usar o sal rosa, tudo bem. Uma colherzinha de chá ou de café, dependendo da sensibilidade da pessoa. Pessoas com pressão alta devem usar o gengibre com algum cuidado. Aí, a Monequinha está trazendo a colher certa. Colher de sopa, é isso mesmo. Três colheres de sopa, obrigada, Mônica. De suco de gengibre, três colheres de sumo de limão, Uma de chá, de sal de rocha, pode ser menos. E quem não tem sal de rocha, pode ser o sal de cozinha. Vai lá. Ah, e cinco de sobremesa de mascavo. Se a pessoa quiser que seja um pouco menos de sobremesa também, isso depende muito, tá, gente? Isso é uma noção geral. Como é que também? Todo limão é diferente. Então, quanto mais três... Ah, isso é uma questão importante. É melhor você fazer ele para tomar nas próximas duas, três horas, fazer uma quantidade pequena e depois refazer. Então, se você está fazendo só para você, divide no meio, divide num terço. Se você está fazendo para você, para o seu filho, para a sua família, você tem essa receita inteira. Você não precisa tomar isso o dia inteiro? Para quem está saudável? Então, isso é muito importante. Para quem está saudável, você pode tomar ele de manhã, nesse período aí, mais tenso do corona. Durante um mês, 40 dias, você não vai morrer, considerando que é um período que você está fazendo um tratamento. Para estimular o teu sistema de ódias, dado que a gente está numa situação de crise. Mas, no geral, você pode fazer isso uma vez por semana. O que é aquele papo? Isso daí é uma coisa que você, usando com uma frequência semanal, ou quinzenal, você está no saudável, vai contribuir para a tua saúde. Mas, se você usar todo dia, não vai contribuir. Tá. Ok? Então, a Raquel sugeriu, rala o gengibre e coa em tecido. Espremendo não é tão difícil. Sim. Essa solução é um pouco melhor do que a de exprimir no exprimidor diário. Mas, a melhor mesmo é você pegar e botar no processador. Mas, aí, quando é muito urgente. Muito urgente. É, se você for fazer, digamos assim, para uma galera, não retira, não acessar. Você parou o sal? Parou do sal. Perguntaram, o Caio falou que não come açúcar. Se não come açúcar, não existe nenhum grande problema de você fazer isso com mel. Agora, se você não come mel nem açúcar, aí fica um pouco difícil. Como conservar? Você falou para tomar... Como conservar, então? Idealmente, você não deveria botar na geladeira. E a gente botando na geladeira. Não vou te dizer que é proibido e é absolutamente errado botar na geladeira, não. Mas, assim, por razões práticas, às vezes você é mãe e tem um monte de filho para cuidar. E, cara, vai ter que fazer aquilo com as crianças no teu pescoço e não vai ter menor chance. Então, por uma questão pragmática, você aceitar botar na geladeira é uma outra questão. Mas, por um ponto de vista teórico, a Ayurveda não conhece a geladeira. No ponto de vista de que aquilo destrói prano. Então, você está perdendo uma parte do teu esforço ali de fazer aquilo fresco. E o sal, se não tem sal de rocha... Onde acha o sal de rocha? O sal de rocha, hoje em dia, você acha no mercado. Eu vou ver se tem no mercado ali. Aqui em Tibau do Sul, a gente acha isso hoje em dia, não? Não. Só lá na cozinha? Não, eu trouxe da Índia. Não. Ah, você está falando sal preto. A única que colocou sal de rocha aqui. Ok, o que a gente está falando é esse sal do Himalaia. É sal de rocha do Himalaia, não sal preto que a gente está falando. Sal preto no Brasil é muito difícil. Como chama sal de rocha? Porque proibir é sal de rocha. Muito depende, tudo é sal de rocha, só que um sal rocha rosa e outro é sal de rocha preto. O sal de rocha preto, ele é mais adequado, do ponto de vista que ele não agrava tanto o pito e o cava, para quem conhece essas palavras. Bom, então, para quem está saudável, você toma isso de manhã. A cada intervalo de meia hora ou uma hora, uma colher de chá, uma colher de sopa, dependendo da tua, digamos assim, do teu metabolismo. Você vai tomando isso de manhã, você tomou isso umas duas, três, quatro, cinco vezes de manhã. Se você sente que aquilo dourou até o outro dia, não precisa necessariamente tomar todo dia. Se você sente que tomando aquilo você está esperrando menos, etc. Desde que você não esteja nenhuma queimação, desde que você não esteja com nenhuma irritação, nenhuma vermelhidão, esse preparado você pode tomar nessa quantidade de um pouco. Agora, pessoas que são idosas e pessoas que têm uma certa propensão a ter uma sensação maior de que chama de repuxar a musculatura, que é um dos pontos da gente falar do gengibre. Gengibre é um negócio que, principalmente para pessoas mais idosas, vocês não devem ficar falando assim, toma gengibre à torta e à direita. Por que? Pessoas mais idosas têm menos plasma. Que é uma coisa que a gente vai conversar aí. Mais diferente, mas o gengibre seca a plasma. Então, para essas pessoas tem que tomar mais cuidado. Porque aí o cargão todo, porque ele não toma açúcar. Você chegou a responder... Com a mel. Toma mel. Mas para os idosos tem que ser com açúcar. Não pôr mel e o açúcar ajuda a segurar um pouco esse efeito secante do plasma, tá? Então põe mel, mas para os idosos nem pensar. Nem pensar. Nem pensar. Nem pensar.